Então, deixa eu entrar num assunto aqui que é das provas, né, pessoal, obviamente, querendo saber aí o que vai cair na prova, não, brincadeira, mas também, né, conteúdo de prova, né, se eles, se vocês que nos acompanham olharem lá o programa das provas que já está disponível também no site, vocês vão ver que a gente, as bancas olharam com carinho, né, para essa questão, professor. Então, nós temos clareza de que o ano de vocês, como o nosso, foi um ano diferente. Então, nós vamos mostrar nesse vestibular, inclusive, que é possível fazer uma boa seleção com uma prova criteriosa, como tem que ser num vestibular, sem precisar ser extremamente conteudista. O que eu quero dizer com isso, que vai ser uma prova que vai cobrar, que já é a característica da Unicamp, bastante leitura, interpretação, olhar crítico para a realidade, a aplicação da ciência ao cotidiano, uma prova, né, que nós vamos fazer para vocês, pensando, sobretudo, nos conteúdos de primeiro e segundo ano de ensino médio que vocês trabalharam. Vai ter conteúdo de terceiro? Vai, mas esses conteúdos entrarão, porque são necessários, né, entrarão de uma maneira um pouco mais suave, um pouco mais simples nesta maneira de apresentar, tá certo? Mas é só para dizer que as bancas estão sendo desafiadas a pensar em uma prova melhor. Uma prova, dizer, olha, fazer uma prova vista como mais simples não prejudica a capacidade de selecionar bons estudantes. Esse é o grande desafio, porque se eu faço uma prova dificílima, 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 daí eu tenho que colocar o aluno de qualquer maneira, o que adiantou, né, então, na verdade, não adianta, eu tenho que fazer uma prova que seja acessível, uma prova que seja democrática e que permite, a gente sabe que não é democrática no sentido, todo mundo tem as mesmas, porque as oportunidades são poucas, infelizmente, esse é o modelo de educação no país, um modelo excludente, e a sociedade como um todo tem que mudar. Eu também sou crítico ao vestibular, por mim, não precisaríamos ter o vestibular, desde que nós tivéssemos vaga para todos, mas, infelizmente, não tendo vagas para todas as pessoas, nós, aqui na Conveste, procuramos fazer uma prova que seja condizente com o perfil desejado por nós na universidade, de um aluno crítico, de um aluno atento, curioso intelectualmente, né, que tenha, que defenda a ciência, valorize os direitos humanos, né, e aí, por isso que a gente faz uma prova com a nossa cara, com aquilo que a Unicamp deseja, o perfil de aluno que a Unicamp deseja, uma universidade que tem o prestígio da Unicamp e que esse prestígio foi sendo construído, né, e ele é construído por quem? Por vocês, que são os estudantes, então, é construído pelos estudantes, pelos funcionários, pelos professores, por toda a nossa comunidade, né, então, a tarefa de quem chega aqui é levar esse, essa tarefa, é levar esse nome, produzir mais conhecimentos, estar a serviço da sociedade, e fazer com que as pessoas que se formem aqui tenham orgulho de estudar na Unicamp.